Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje eu trouxe um resumão de Emily em Paris. Já faz mais de um ano que lançou a primeira temporada e a segunda vem agora, dia 22 de dezembro, então bora relembrar. A Emily Cooper é uma jovem que vive em Chicago e trabalha com marketing. O grupo Gilbert, pro qual ela trabalha, tá querendo se expandir e tal, pro mundo, né? E eles adquirem a Savoie, que é uma empresa francesa de marketing de luxo. A chefe da Emily que ia se mudar pra Paris e ser diretora de marketing lá. Só que ela descobre que tá grávida, então ela decide mandar a Emily no lugar dela. A ideia é que ela more lá por um ano pra trazer uma perspectiva americana pra transição e depois de voltar ela vai se tornar gerente sênior em Chicago. O namorado da Emily, o Doug, ele não gosta, mas né, vida que segue. E aí Emily chega em Paris, ela muda o user dela no Instagram pra Emily in Paris e começa a postar as aventuras dela lá na cidade e vai ganhando seguidores. Lá na Savoie, ela trabalha com o Brossard, que é o fundador, que tá prestes a aposentar. A Sylvie, que é a chefe atual e não vai com a cara da Emily, mas quem vai? O Julien, que é bem irônico e zoa bastante a Emily. E o Luke, que acha ela estranha, mas é o único que trata ela um pouco melhor. A Emily não se dá muito bem porque a diferença cultural entre os países é muita, então ela não sabe nada da França, ela não sabe nem falar francês. Então ela sofre um pouco. Fora do trabalho, a Emily conhece o Gabriel, ou Gabriel, o Gabriel, o vizinho gato dela que é chefe de cozinha e rola um clima. E ela conhece também a Mindy, que é de Xangai e trabalha como babá em Paris e fica amiga da Emily. Só que com o tempo, a Emily e o namorado não conseguem se comunicar direito, quando um tá acordado, o outro tá dormindo e tal. Ele até ia visitá-la em breve, mas ele liga pra Emily falando que ele nunca concordou em namorar à distância, entendeu? E aí eles terminam. Um dos clientes da Savoie é o Antoine Lambert, que é dona de uma marca chique de perfume. Ele é casado, mas secretamente tem um caso com a Sylvie. A Emily vai na festa da marca do cara, mas não se enturma muito bem. Mas o Antoine fica fascinado com ela e com as ideias inovadoras, então ele fica meio flertando assim. A Sylvie fica puta e coloca a Emily pra trabalhar com outro produto, um lubrificante pra mulheres com menopausa. Mas o tiro sai pela culatra, porque a Emily faz um post criticando o fato de que, em francês, a palavra vagina é precedida por um artigo masculino, então seria tipo O Vagina. E aí o post viraliza, a primeira dama da França compartilha o auge. Aí o dono do produto ama a repercussão e isso faz a galera do escritório começar a gostar da Emily. Sylvie e Julian levam ela pra gravação do comercial do perfume do Antoine. Mas a Emily detesta, porque o comercial é só uma mulher pelada andando e sendo desejada por homens. E aí ela sugere que ele poste o mesmo comercial, só que com uma enquete perguntando, né, tipo, sexy ou sexista? E isso aumenta o engajamento nas redes em 200%. E como que o Antoine agradece? Ele manda uma lingerie, dando a entender que ele quer algo com ela, mas ela diz que ela não quer nada com ele. E gente, isso é um abuso de poder, assim, isso é escroto. Enfim, o Antoine e a Sylvie ficam brigando bastante e ele pensa em deixar de ser cliente da Savoá. Mas a Emily tem uma ideia pra isso não acontecer. Ela conhece uma garota super legal chamada Camille, que convida ela pra exposição de arte dela. E lá a Emily conhece um americano dono de uma rede de hotéis que vai abrir um novo hotel em Paris. Então a Emily propõe que a marca do Antoine desenvolva um perfume exclusivo pra esse hotel. Combinam um jantar pra falar sobre isso, mas a Emily marca da aterrada na reserva. Então ela pede um help pro Gabriel, pro vizinho gato. E aí ele deixa a galera jantar no restaurante que ele trabalha, dá tudo certo. O Antoine fecha o negócio e decide continuar na Savoá. Pra agradecer a ajuda e também, porque ela já tava com um crush, né? A Emily lhe tasca um beijo no Gabriel e ele retribui. Só que um pouco depois ela descobre que a Camille é namorada do boy. A Emily fica super desconfortável, mas a Camille fica super amiga dela. Ela sabe, vai se aproximando, então a Emily fica meio que num perrengue, assim, de sair com ela, com o Gabriel. Fica aquela coisa bem cringe, assim. Daí a Emily começa a sair com o professor gato e aí o Gabriel fica meio com ciúmes, assim. Mas os quatro vão num encontro duplo e o boy da Emily acaba sendo um snob, metido a cult, arrogante e ela termina com ele. Enquanto isso no trabalho, a Emily já tá com 20 mil seguidores no Instagram e é convidada por uma marca de cosméticos pra um evento de influencers. E a Sylvie odeia, parece que ela tá com um ciúme, assim. E essa marca é ex-cliente da Savoá e ela tem uma treta com a dona. Então ela manda a Emily deletar o Instagram. Mas depois ela tem a ideia de começar a usar a Emily como influencer pros produtos dos clientes da Savoá. E aí meio que fica tudo bem. A Sylvie consegue a chance de conseguir levar pra Savoá o grande ídolo dela, que é o estilista Pierre Cadot. Mas a Emily vai na reunião e o Pierre acha ela cafona, chama ela de Basic. Eu amo isso, que tá na moda falar básica. E vai embora, deixando a Sylvie irada. Mas como a Emily é Emily, né, ela se enfia no teatro onde o homem tá indo assistir um balé e convence ele de que admira o trabalho dele e tal, e consegue levar o cara pra Savoá. Sylvie combina de viajar no Finde com o Antoine e deixa a Emily responsável de um evento lá de uns clientes. O que que vai rolar nesse evento? Uma atriz americana super famosa vai pra lá e o papel da Emily é ser babá dela. Só que a atriz é toda mimada e imprevisível. E no evento, o papel dela é usar um relógio da marca, que custa 2 milhões de dolls. Mas ela some do evento e vai pra balada com um relógio. Bacana. O Gabriel tinha ido no evento também, então ele e a Emily saem procurando a atriz, vão parar na balada e beijam de novo. Puta merda. A Sylvie descobre o que tá rolando. E ela e a Emily encontram a menina no hotel e conseguem recuperar o relógio. A Sylvie não vai mais viajar com o Antoine porque a esposa dele achou as passagens e achou que era uma viagem surpresa pra ela. Então a Sylvie fica mal lá, abandonada. E aí ela diz pra Emily que infelizmente não existe isso de um amor feliz. Mas a Emily decide que ela não quer essa vida de triângulo pra ela. Porque, né? Ela tá observando o que que tá rolando com a Sylvie e compara com a vida dela, com o Gabriel e a Camille. Então ela fala pro Gabriel pra eles se afastarem. O que dura o total de nenhum episódio, porque a Camille convida a Emily pra ir no chateau da família dela, que é dona de uma empresa de champanhe. E ela quer que a Emily os convença a serem clientes de quem? Da Savoá. Durante a viagem, a Emily tenta evitar o Gabriel a todo custo e se aproxima do irmão da Camille. Os dois passam a noite juntos, mas no dia seguinte ela descobre que o menino tem 17 anos. E apesar dessa treta, a Emily convence a mãe da Camille a aceitar ser assessorada pela Savoá. Também rola um clima meio ruim entre o Gabriel e a Camille, porque o sonho dele é abrir o próprio restaurante. E a família da Camille quer dar o dinheiro pra ele fazer isso, mas ele não quer ficar dependente deles. A Emily convence o Mathieu Cadot, sobrinho do Pierre, a liberar um vestido da coleção dele pra um leilão no Louvre. E ela acha que é um bom marketing. A modelo que ia usar o vestido não pôde ir, então a própria quem? A Emily que vai e veste o vestido. Só que no leilão aparecem dois designers de uma marca de roupas de rua conceituais, assim, que é a Grey Space. E sujam o vestido de tinta preta. E eles não fizeram na maldade, porque eles são fãs do Pierre. Mas o conceito da coleção nova deles é sair jogando tinta em várias coisas pra criar buzz. Tipo, vai se... Mas sai nas matérias do jornal e o Pierre fica extremamente chateado. E a Emily sugere que o Pierre faça uma parceria com eles, mas ele se ofende. E aí quando ela tá saindo de lá, o Mathieu consola e beija ela. Os dois vão num encontro de barco no Rio Sena, mas precisam sair cedo porque o Pierre dá um piti e decide cancelar a participação dele na Paris Fashion Week. A Sylvie fica pistola e demite a Emily. Só que aí o Pierre dá uma inspiração, assim, e ele cria uma nova coleção baseada em estilos de roupa que ele considera cafona. E aí ele quer voltar a fazer o desfile. Só que o horário dele na Fashion Week já foi cedido pra quem? Pro Grey Space, a marca de rua lá. Então a Emily tem a ideia deles invadirem a entrada do evento com as modelos do Pierre. E aí elas desfilam ali mesmo, a mídia vai e tira fotos e tal, e todo mundo ama. Então a Sylvie decide não demitir mais a Emily, porque ela deu esse golpe aí. Enquanto isso, o Gabriel consegue um restaurante que ele pode comprar, só que é na Normandia, que é longe. E aí o dono do restaurante, que ele trabalha em Paris, até quer vender pra ele, mas tá cobrando muito caro. A Camille fica chateada dele não aceitar o dinheiro da família dela, e o fato de que ele vai embora de Paris, e aí os dois acabam terminando. Só que aí na última noite, antes dele ir pra Normandia, o que acontece? Ele e a Emily se beijam e... Tchucu de tchacanamu tchaca. No dia seguinte, pra surpresa dos dois, o Antoine decide investir no Gabriel, ajudando ele a comprar o restaurante que ele já trabalhava. Ou seja, ele vai ficar em Paris, e agora o triângulo amoroso entre ele, Emily e Camille vai atingir um novo nível aí de complication. Ou complication. Então é isso, me fala se você gostou desse vídeo, se você gosta de Emily em Paris, o que você tá esperando aí pra segunda temporada, e até ano que vem. Um beijo, tchau!